Oi gente, tudo bom? Mais uma vida aqui no canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma galinhada super fácil. Um dia desses eu fiz e mostrei lá nos meus stories e fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu trouxesse essa receita pro canal e vocês disseram que sim. Então vocês vão ver aí que a receita é super simples, fácil e tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Então bora pro vídeo! Aqui minha gente eu tenho meio quilo de coxinha da asa, você pode usar aí o que você tem em casa se você tiver asinha ou se você quiser fazer mais com peito de frango, pode fazer também, você corta em cubinhos. Aí eu deixei marinando aqui um pouquinho no tempero. No tempero tem alho, aí tem um limão espremido, tem chimichurri, sal, colorau, pimenta do reino e cuminho. Aí o tempero é a gosto, tá gente? E vocês temperarem como vocês costumam temperar. Deixei um tempinho aqui pra pegar mais o sabor e agora a gente vai pro fogo. Aí você coloca um pouquinho de óleo, não coloca muito, tá? Só um pouquinho, um fiozinho mesmo, que é pra poder fritar essas coxinhas. Não coloca muito porque senão vai ficar muito oleoso no final. E agora que tá o truque, meu gente, vocês colocam uma colher de sopa de açúcar. Pode ser qualquer açúcar que vocês tenham aí, tá? Esse açúcar, ele vai derreter e quando ele derreter, aí você joga o frango, porque esse açúcar vai ajudar a deixar o frango mais queimadinho, sabe? Não vai ficar doce a receita, é só pra deixar o frango mesmo queimadinho, ele fica mais bonito, mais gostoso. Quando tiver já derretido aqui, eu mostro a vocês. Pronto, gente, o açúcar já derreteu, ele vai ficar assim, ó, nessa consistência. Aí agora, você coloca o frango aqui dentro. Pronto, gente, só o tempinho que eu coloquei o frango, ele deu uma mexidinha, ele deu uma coradinha, tá? Viu, viu, o frango que ficou mais amarelinho? É isso que a gente quer. Então agora eu vou tampar a panela e vou esperar esse frango fritar um pouquinho. Pronto, depois que o frango derrubar, eu coloquei meia metade de uma cebola grande, cortei um pouquinho de pimentão verde e joguei cebola ralada. Se vocês quiserem, também pode jogar aqui um milho. Um milho engatado, hein, minha gente? Não vou jogar, porque o Neto não gosta de milho engatado. Então eu vou deixar só isso aqui mesmo. E agora eu vou jogar, tô colocando aqui, ó, o quarto de arroz. Lembrando, gente, que essa receita é pra duas pessoas, tá? Se você for fazer pra mais gente, aí você dobra a receita. Aí agora eu vou misturar tudo isso aqui e já volto. Já misturei aqui o arroz com o frango pra ele pegar um pouquinho de sabor e agora eu vou descer na água, tá? Coloquei duas xícaras e meia de água. Aí agora a gente vai tampar a panela e esperar o arroz ficar pronto. Pronto, minha gente, o resultado final é esse. Se você quiser, pode jogar a cebolinha ou então o pimenta por cima. Mas aqui em casa acabou, por isso que eu não vou colocar. Mas esse é o resultado final. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus